Olá, protagonistas! Sou o professor Cássio do Instituto da Xê e hoje vamos dar dicas para não esbarrar o arco nas cordas. Quando esbarramos o arco, a sensação é de falta de controle sobre o arco, como se estivesse andando fora dos trilhos. Hoje vamos ajudar você a dominar o arco nas trocas de cordas. A primeira dica é cada corda tem a sua angulação. Um segredo para achar cada angulação é você acompanhar com o arco a curvatura do cavalete. Também é importante você pensar que o braço e o antebraço são um bloco só, dessa forma. Às vezes subimos demais ou baixamos demais o cotovelo, que pode esbarrar em outras cordas. Agora vou ensinar um exercício. Antes de seguir para a próxima dica, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos. Segunda dica é antecipar o cotovelo nas trocas de corda. Sempre quando trocar o arco de corda, baixar ou subir o cotovelo antes. Exemplo, da corda Ré para a corda Lá. Quando estiver trocando do Ré para o Lá, antecipar primeiro o cotovelo e depois o pulso. E o inverso, se eu vou do Lá para o Ré, antecipar primeiro o cotovelo e depois o pulso. O porquê do cotovelo antecipado? Para a troca de arco na corda, seja mais suave. Quando trocamos de forma brusca ou de forma incorreta, isso interfere na qualidade do som. Podem haver falhas no som. Agora vou passar um exercício para treinar o cotovelo. Terceira dica, a estabilidade do braço. Quando você encontra a angulação da corda correta que está executando, manter o braço e o antebraço no mesmo lugar. Pois quando mexemos muito, encosta na corda de cima ou de baixo. Agora vou passar um exercício para você manter o seu braço e o antebraço estável. Prestando bastante atenção na estabilidade do movimento. Fazer em todas as cordas. Também é importante estar de olho no seu cavalete. Um cavalete mal ajustado interfere muito nesse caso. O cavalete reto dificulta muito, muito nesse caso. Sempre leve ao luthier. Eu falo sempre, às vezes o problema não está em você, mas na qualidade do seu instrumento. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe, dê sugestões e dúvidas. E até a próxima. O que é que está legal? Esse mesmo? Não, parece que eu estou fazendo errado assim. Sim. Tá.